Eu recebi o e-mail a confirmar que entrei para essa faculdade para esse curso com essa média. Na altura eu não prestava atenção às minhas notas, fazia as coisas, não gostava de estudar, não estudava, não fazia trabalho de casa, mas ouvia o que os professores diziam, embora tanto no meu mundo, ouvia o que os professores diziam, ia fazendo as tarefas, gostava de participar, havia certos temas que eu gostava mais e sabia mais, havia outros que eu nem pedia. Mas bem, antes de começar a falar do que vocês podem fazer com o vosso futuro, e o que vocês fazem agora, o que é que se desliga amanhã, vão falar um bocado de mim, quem é que eu sou, porque é que eu estou aqui a falar com vocês, quais são as minhas credenciais. E assim por alto, conheço o Rosário, que é o mundo do João, cheguei com o teu irmão, sabes? Lembras-te? O que é que não sou? O João Rosário, a Carolina, também vem com a Irmã dela, o Pedro, e o... este papaz aqui, assim, um ar de chunga. Então pronto, a professora Elisabete não gostou muito deste slide, porque está ali um senhor, muito provavelmente só os adultos se conhecem. Alguém sabe quem é este senhor? O que há uma lágrima? Alguém conhece aquele senhor que está ao pé de mim? É dos jovens, os adultos se conhecem. É só António Costa? Não é, mas este aqui é um bocado mais português. Eu tenho um bocado. É o António Costa. Se este é o nosso primeiro-ministro, é pá, acho que... És do Benfica? É do Benfica. Então pronto, foca-te no futebol. Ele é uma António Costa. Pronto. Então vá, por partes. Isto é a minha faculdade. Felizmente não fico acordada como na outra apresentação. A minha faculdade faz parte da Universidade de Lisboa, mas não fica em Lisboa em si, não fica no Campo Grande, que é onde se pensa que é a cidade universitária. Não fica aí. Fica ao lado do Palácio da Ajuda, em Belém, perto do Resteu. Temos a Ponte 5 de Abril, temos aqui o Mar, temos aqui o Palácio. Tem três faculdades lá. As três faculdades têm um significado. A minha faculdade é um U. À frente, a Medicina Veterinária é um T. E a de Arquitetura, que é a que está exatamente aqui, a Veterinária não se vê, é um L. Porque é, para além de ser o Estado de Universidade de Lisboa, faz parte da Universidade Técnica de Lisboa, o DL. E aqui ao lado, temos o 2º Estado Universitário de Lisboa. Não há só um à frente do hospital, há um outro. Já vamos dizer. E ela é um U e tem um grande significado. É um grande exemplo de arquitetura, é uma faculdade nova. Tem muita tecnologia, os computadores não são assim. Dá para trabalhar muitíssimo bem. Tem muitos projetores, tem muita qualidade. Todas as salas têm imensa qualidade. Este edifício principal, nós entramos por aqui, temos aqui o Paço de Assinamentos. Entramos, todo este piso é serviço administrativo. É o lobby, a primeira secretaria e a segunda secretaria. Aqui deste lado é as salas. Tem o menos um, o zero. Isto é um modelo de alas normal. Quando apresentei a outra turma, a outra turma ficou igual, queria ir para a faculdade. Estão enganados. As férias de Natal. Quanto é que eu faço em férias de Natal? Eu já sei mais ou menos. Duas semanas. Duas semanas. Ok. As minhas férias de Natal começam 17 de Dezembro. Vou-lhes mostrar porque é que vale a pena passar por este stress todo de análise de calendário. Porque todos nós queremos dois meses de férias, mas ninguém tem quatro semanas de exames. Bem, eu diria que vocês agora estão aqui, que se existe uma escolha, e a questão é, se existe uma escolha, não é se vocês podem escolher ou não. É vocês não podem escolher. Vocês vão ter que, agora eu vou para o décimo ano, não porque eu vou para a estrada e o décimo segundo. Vocês vão para o décimo ano, e é uma escolha muito importante para vocês.